Fala moçada, aqui é o KJ, sejam muito bem-vindos, vocês estão aqui no Jogando Junto BR Estamos hoje aí fazendo mais um gameplay de pinball, aqui de volta agora no Pinball FX 3 E eu escolhi para vocês hoje uma mesa chamada, olha ela está aqui figurando na coleção das minhas mesas favoritas Então essas aqui são as mesmas que eu tenho favoritas do jogo, ela está logo aqui na terceira linha, embaixo chamada de Wolverine Pessoal antes de a gente começar o gameplay, gostaria de lembrar vocês aí para deixar o like para poder fortalecer o canal, certo? E também se inscrever aí e compartilhar esse vídeo com os entusiastas de pinball ou entusiastas de jogos em geral Para a gente fazer o canal crescer, beleza? Então conto com vocês aí, vamos ajudar o canal a ficar grande essa ideia Vocês estão vendo aí que tem o highscore de 1.589.809 pontos Esse aí é o meu highscore dessa mesa Se a gente for olhar aqui no leaderboard, vocês vão ver que eu estou aí em posição 35 no ranking mundial Olha, 35 no ranking mundial Da mesa do Wolverine Então vamos para lá, vamos para a mesa Especificamente para a gente saber como é que essa mesa funciona Mesa feita aí pela Zen Studios Uma mesa original da Zen Studios, uma cor que a Zen Studios tive com a Marvel E aí fez diversas mesas, diversos personagens Eu vou ao longo desses meses aí postando alguns gameplays de mesas para vocês verem Da Marvel e da Zen Studios Um misto de mesas originais com mesas de arcade Não sei se vocês já viram aí o Silver Samurai e o Sentinela Não, 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 não O Wolverine, o design geral da mesa Vamos ver uma olhada aí, bem legal, bem bacana Um pouco minimalista Mas tem um set de regras bem interessante Um tubo aí onde se faz a arma X, né Weapon X Já com referências ao Wolverine, então vamos lá Vamos ver como é que funciona essa mesa Vocês viram aí que o Sentinela botou aquele Botou o pé naquele ponto ali, né Ali é o skill shot, então Se você der um pequeno toque Na bola, você já pega o skill shot De 500 mil ali A primeira coisa que você vai querer fazer ali é acertar os bumpers, né Que eles vão acertar com a cabeça do Sentinela E aí você vai iniciar uma das missões da mesa A mesa tem no total quatro missões E um Wizard Mode Que a gente chama que é o modo final, né Você tem que derrotar basicamente os quatro inimigos da tela São primeiramente os ninjas Depois o Sentinela O Samurai de Prata E o Saber Turtle Uma vez que você derrotou esses três líderes aí Você aciona o que se chama de Wizard Mode Olha, comecei o modo do Sentinela E aí no modo do Sentinela o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir onde está acesa e onde está piscando nela Por causa aí na rampa da direita Tem uma rampa ali, logo do lado do Saber Turtle Que está acesa ali, olha Não sei se você percebe, espera aí Agora dá para perceber, olha, está vendo? Ela está piscando ali, olha A esquerda Vamos nesse ponto aqui Troca de Flipper Vamos nessa vez, mas agora vai dar Mais um tiro Dois tiros Aquela ainda está acesa Então está piscando Faltamos a bola aqui São seis tiros para poder acabar com o Sentinela Quinto tiro E aí temos o sexto que é lá também, olha Onde a gente já Consegui, consegui Boa Aí aqui o que você faz? Você joga a bola lá nos Bumpers Para máximo ponto aí, olha 30 milhões, 20 milhões, 25 milhões Se você quiser dar uma ajuda na sua população Então aqui é só você, olha Só você apertar para você marcar no mínimo o dobro de ponto Enquanto você estiver indo lá no Bumpers Lembrando que você só vai ter, olha Você só vai ter esse score aí Enquanto o Sentinela estiver se recuperando Olha, se recuperou agora Você já tem que acionar o modo novamente E aqui a gente vai para os outros modos Vamos tentar aqui Derrotar o Sabertooth E o Silver Samurai, né E acionar os outros modos na mesa aqui Para vocês conhecerem também Porque é bem legal, cara Bem recomendado Vamos ver a nossa bola extra Lembra de se completar essas letras aí, olha Você completou as letras, você vai acendendo as letras Você vai completando as letras E ele faz com que você não perca a sua bola com facilidade Olha, já deve estar o nome do Sentinela de novo, cara Está bem fácil dessa vez Ameca ao alto Fazer uma sacanagem aqui Dois tiros Três tiros E aí, o próximo tiro ficou ali, logo do lado do Dentis de Sabert Mais um Vou tocar aí para a direita Olha aí, foi salvo, olha, está vendo? Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Que isso, cara Errei esse tiro, não é possível Vai, 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 vai Falta um Falta só um Falta só um agora Deixa a bola bater Vai, 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 vai Aê Está liberada a área dos Bumpers agora, galera Então é o seguinte Mandou a bola Vai mandar para lá, olha Enquanto o Sentinela estiver consertando, estiver se recuperando Aí, ó Perdemos a bola Mas aí tem uma oportunidade para salvar Colocou aqui Salvei a bola Modo Rage Aê, ó Modo Raiva do Wolverine aí Minerando 500 mil a cada tiro Acionamos a luta contra o Dancy Sabre Veja que está tudo aceso aí, ó As órbitas são acesas As rampas também Então é só acertar em qualquer canto E você já está, ó Marcando 500 mil de Rage Até que você chega ao ponto que você ganha 5 milhões Pô, já estamos com 1067 milhões ali Boa A cara não está tão mal não, viu Aí o Dancy Sabre está livre ali, ó Porque eu derrubei os dois alvos na pente Então vamos botar aqui Vou baixar a contagem de dias Para voltar no alto Mais um modo aí Um modo multibola, galera Que é chamado de Elemental Ball O qual o objetivo é Colocar as bolas Nas caçapas Isso não é muito fácil não Mas eu vou tentar, vamos lá Mas eu vou tentar, vamos lá É, não deu Você está procurando caçapa, tem uma caçapa... Olha, essa caçapa aí Tinha que botar uma bola nessa caçapa Tem uma bola na caçapa da esquerda E fica logo aqui abaixo da... Desse tubo aí do... Armatista Aí Aí Tipo, eu acho que vai na ponta Desse tubo aí Do... 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 Fica para o ponto certinho aqui onde você joga no Clipper Ele vai exatamente para aquele ponto, então se botou aí você tem que acertar o pé do... Não sente nada, não consegui Segunda? Boa! O chão está fechado! Prontos, Classes? É hora de fazer o novo Fastball 7 É o especial da Fastball, então beleza, vamos lá, vamos lá Um milhão, um milhão por tira Boa! Agora você que é fã do Wolverine aí, essa mesa aqui é um prazer Muito, muito boa Aí, travamos a nossa segunda bola lá no Você for Samurai Vamos torcer agora para travar a terceira, né Como é que vai? Por nao Tadadadadada Táan... Amado! E aí, derrubou o primeiro valvo, o segundo Já começa o modo aqui do Oitê-tê-tê, já cortou uma boa parte agora Vai combinando aqui dois motos Não vai alanchar Vamos lá Foi ele aí A docent melo já está ativo Aí, doleu, aí vai O que? O que? Que peninha R$791 milhões ali, quase R$400 Ah, caca aí Manda de volta, mano Ainda tem aquela multibola lá do Silver Samurai pra pegar, velho Cadê, 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 cadê Ah, eu já tenho que botar na caçapa Ah, e aqui depois na caçapa, velho Eu quis fazer isso Ah, então vamos pro O Silver Samurai lá Oh, não Tem que ir pra um ou pra outro, cara O Sabertooth então Oh, beleza Tem três Flippers aqui, velho Agora vai Pronto Subiu a rampazinha não Subiu a rampazinha não Subiu a rampa Uh, desculpa Uh, desguei lá Isso, mano Game over, Bob É isso aí Deixa eu ver Square Boost level up Certo Resultado final aqui R$398.744.500 pontos É isso aí, galerinha Esse aí foi o gameplayzinho bem rápido da Wolverine Deu aí pra vocês verem muitas funções da mesa E essa é uma mesa altamente recomendada Tanto para jogadores avançados Como para jogadores iniciantes Então Muito obrigado a todos que assistiram A gente se vê no próximo gameplay Ah, não esquece de deixar o like aí Não esquece de compartilhar E se inscrever e ativar o sininho não Beleza? A gente se vê no próximo gameplay Valeu galera Falou Tchau 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 Obrigado.